Não, não, não acabou Depois que o bairro morre parece o mesmo exorneio Na outra vez nem pela salidação Três da manhã de uma sexta-feira Mas lá no fundo sei qual é Desmontar e não estar soltando Depois que o bairro morre parece o mesmo exorneio Mas lá no fundo sei qual é 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 Tu e eu não acabou Entra-me na minha cama sei o que que faço Chama-te amor Tu e eu não acabou Vai se voando muerta É certeza que a gente temério É verdade É verdade É verdade Arrata-me na minha cama